Olá, boa tarde pra você. Hoje é terça-feira, 14 de maio. Estamos chegando a partir de agora, mais uma vez, com o seu Barra Pesada Parauapebas. Muito obrigada a você que já está aí ligadinho com a gente. Então já fique atento em alguns destaques que você vai acompanhar no seu Barra Pesada de hoje. Nós vamos mostrar que a estação de tratamento de esgoto foi entregue para os moradores do bairro Vale do Sol. Aê, vamos aplaudir. Aete. O ônibus que transportava trabalhadores de Marabá a Parauapebas capotou na estrada. O motorista teria perdido o controle do veículo e não conseguiu evitar o acidente. E nós não ficamos ninguém ferido. Em Marabá, um jovem de 19 anos que conduzia uma motocicleta morreu ao se envolver em um acidente. E ainda a história de um pai que, após 10 anos, sonha em reencontrar os filhos. Eu queria ver eles. Queria ou não quero? Eu gosto deles. Gosto deles, que é meus filhos. Você tem vontade de abraçar eles? Eu tenho sim. Ter filho, né? Filho, eu gosto deles. Tudo isso e muito mais. Você começa a acompanhar a partir de agora. O Barra Pesada segue até as 13 horas, deixando você muito bem informado. E é claro, a sua participação é fundamental com a gente. As nossas redes sociais já estão sempre disponíveis, liberadas para você participar. Estamos ao vivo hoje, diretor? Estamos em tempo real, ao vivo, mais uma vez, através do Facebook, que é a página oficial do Barra Pesada. Portanto, você que vai chegando, peça o seu alô, faça o seu comentário. E não esqueça de falar para a gente de onde você acompanha o Barra Pesada também, através da internet no Facebook. Você pode acompanhar as outras redes sociais do Barra Pesada. Tem o Instagram, tem o canal do Barra Pesada no YouTube, tem o Twitter e, é claro, o WhatsApp. E lembre-se que pelo WhatsApp está tendo sorteio maravilhoso, que você não pode deixar de participar. É um presentaço para a sua mamãe. É uma parceria entre a RBATV Parauapebas e o Espaço Maria Valentina. Sua mãe vai ganhar um look lindo. É um modelito maravilhoso que ela vai escolher lá no Espaço Maria Valentina. Além de um tratamento especial de beleza, o sorteio vai ser agora, na próxima sexta-feira, dia 17 de maio. É isso, né, diretor? Então, continue participando. Quanto mais você participar, mais chances você tem aí de ganhar. É só você mandar a mensagem para o WhatsApp do Barra Pesada e falar para a gente por que a sua mãe merece ganhar. E automaticamente já vai estar concorrendo. E a gente abre o Barra Pesada de hoje mostrando a inauguração da mais nova estação de tratamento de esgoto do bairro Vale do Sol. Mais de 400 famílias agora serão beneficiadas com esta obra. A reportagem é de Heldo Miranda e Marcondes Araújo. No dia do aniversário da cidade, os moradores do Vale do Sol foram presenteados com a inauguração da estação de tratamento de esgoto, ET. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e secretários municipais. A obra estava parada desde o ano de 2015, ainda na gestão anterior. A retomada se deu em 2017. A execução da obra foi de responsabilidade da Secretaria de Habitação. Já a administração é do SAEP. 424 famílias que estão sendo atendidas com esse grande projeto que nós estamos entregando agora. que traz todo o esgoto do bairro, faz o tratamento e joga já uma água de qualidade que não interfere no meio ambiente aqui das adjacências. Essa obra estava paralisada do governo passado. Nós pegamos aqui, reformamos, ampliamos e ela vai atender essa comunidade aqui do Vale do Sol aproximadamente 495 famílias, casas, com uma condição de ampliação ainda para outro residencial que vai ser feito. O prefeito da cidade foi quem inaugurou oficialmente a estação de tratamento e esgoto do Vale do Sol. Após a inauguração, ele juntamente com os secretariados visitaram o local. Então uma obra como essa daqui, que quando a gente assumiu a prefeitura, isso aqui jogava o esgoto direto no córrego, hoje não. Hoje o tratamento, vocês podem averiguar ali, a água já sai em condições realmente de voltar à natureza. Então é uma felicidade poder entregar uma obra dessas, porque isso dá mais qualidade de vida, dá mais saúde e um monte de coisas interessantes. Tratar o esgoto é uma medida de saneamento básico, tendo como objetivo acelerar o processo de purificação de água antes de ser devolvida ao meio ambiente. Com o funcionamento da unidade, moradores passam a ter o esgoto doméstico tratado. A Marisa Valente é técnica em saneamento do SAEP e nos explica como funcionará a estação de tratamento. O nosso tratamento é aeróbio, nós usamos aeradores para introduzir oxigênio. A degradação é feita por bactérias aeróbias que oxidam essa matéria orgânica, transformam elas em flocos. Após essa transformação, ele é separado num decantador. Após essa separação, ele recebe uma carga de cloro para desinfecção, para eliminação de patógenos. Após essa etapa, esse tempo de contato, esse efluente já é considerado tratado, limpo, e ele é direcionado ao corpo hídrico para diluir. E com esse tratamento, ele evita problemas ao corpo hídrico, ao meio ambiente e à saúde da população. 424 famílias residentes no conjunto habitacional estão sendo beneficiadas com a chegada da ET no bairro. Para o presidente da Associação de Moradores, uma grande conquista. E hoje, está pronto, como todo mundo está vendo aqui, a situação muito bacana. É uma coisa muito importante para nós. A gente tem que agradecer eles por ter feito essa obra para essa comunidade aqui. É, e uma obra que já se fazia necessária. Agora, os moradores lá do bairro Vale do Sol podem contar com esse tipo de serviço também na localidade. A gente segue com o Barra Pesada falar para você agora das drogarias Farmaben. E também, se você ainda não tem o seu cartão, faça logo, porque não tem burocracia nenhuma. Sou cliente de Farmaben e faço minhas compras com o meu cartão Farmaben. Com ele, além de eu ganhar descontos, eu acumulo pontos e posso parcelar minhas compras e pagar com até 40 dias. Além de participar de sorteios semanais, eu ainda ganho desconto em outros estabelecimentos. E com o meu cartão Farmaben, eu e meu acompanhante pagamos apenas meia entrada no circuito cinemas. E você, está esperando o que para fazer seu cartão Farmaben em qualquer uma das nove lojas da cidade? Drogarias Farmaben, valorizando a sua saúde. Você se tornando também cliente das drogarias Farmaben, só tem a ganhar. Você vai usufruir de muitas vantagens, muitos benefícios, como o cartão Farmaben e também o Vale Presente, que é um sorteio realizado toda semana, a gente mostra aqui no Barra Pesada do Vale Presente. Vale a pena demais. São nove drogarias espalhadas pela cidade. A gente segue com reportagens e o Centro Técnico Profissionalizante Sofilink está com as inscrições do processo seletivo abertas. São bolsas de estudos para jovem de baixa renda. Veja só. Hoje em dia, ter uma qualificação profissional faz diferença no mercado de trabalho, que está cada vez mais disputado e bem criterioso. O Centro Técnico Profissionalizante Sofilink está com as inscrições abertas para jovens de 14 a 20 anos. Esse processo seletivo é voltado para jovens de baixa renda. Apesar de nós termos alunos pagantes, que são os alunos que mantêm a estrutura da escola, nós temos também a cota de alunos bolsistas. Então, para cada cinco alunos pagantes, nós temos um aluno bolsista. E esse processo seletivo agora é para a gente escolher, o processo de escolha para esses alunos. Como você bem colocou, o processo começa hoje, no dia 13 de maio, vai até o dia 24 deste mês. Os interessados irão passar por três processos, como explica a coordenadora. Uma primeira fase, que é a fase de cadastro desses adolescentes. Eles vão procurar a escola, virão até aqui munidos dos documentos necessários, vão fazer um cadastro. Depois de feito esse cadastro, a equipe técnica do centro vai selecionar, de acordo com os critérios que estão estabelecidos. E depois de selecionado, nessa pré-seleção, que é a segunda fase, aí tem a terceira e última fase, que é a fase de visita domiciliar. Nós temos um assistente social, que trabalha conosco, e ela vai visitar cada um desses alunos que passaram nesses dois primeiros processos seletivos. Os cursos disponíveis são informática básica e avançada, manutenção de micros e rede, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento de pessoa, mecânica de automóveis, mecânica pesada, elétrica predial, elétrica industrial e Excel avançado. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos, RG original, CPF original, carteira de trabalho dos membros da família, declaração e o boletim escolar e o comprovante de residência. As inscrições vão até o dia 24 de maio. O centro fica localizado na Avenida Amazonas, número 64, bairro Rio Verde. A Anny é estudante do curso de informática e sabe a importância de ter um curso profissionalizante. A nossa geração é a que mais está sabendo da informática básica e a gente começa a fazer com amor, porque a gente quer saber mais e mais. Nesta outra turma, são 45 jovens que participam do programa Jovem Aprendiz, onde todos estão tendo o primeiro contato com o mercado de trabalho. Estão descobrindo suas aptidões, como Vinícius, que está estagiando em uma empresa como auxiliar administrativo. Sim, é a área que eu quero continuar trabalhando e eu sou muito grato por essa experiência, sou muito grato por essa oportunidade de estar estudando aqui, de estar aprendendo aqui. E graças ao programa Jovem Aprendiz, eu tive a oportunidade de ter a minha primeira experiência de trabalho e tenho aprendido muito e quero continuar nessa área. Isso chama-se oportunidade. Então, deve ser aproveitada. Você jovem, aproveite a chance, então, de ter o seu curso profissionalizante agora com a SofLink. Por falar em oportunidade, deixa eu dar uma dica para você que é mamãe, que está querendo renovar a água da roupa do seu príncipe ou da sua princesa. Olha só, presta bastante atenção porque a principal, bebê e mamãe, está com ofertas incríveis em toda a loja de até 25%. Esse desconto de 25% é à vista. Você vai poder comprar em toda a linha de imóveis com 25% de desconto ou em 10% nos cartões. Então, preste bastante atenção, é para você aproveitar porque começou ontem e segue até o dia 18 de maio. Essas super promoções aí de imóveis lá na principal, bebê e mamãe. Então, aproveite, viu? É oportunidade, é oferta que mais uma vez a principal, bebê e mamãe, está oferecendo aí para os seus clientes. A loja fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. A gente vai fazer o primeiro intervalo de hoje. No próximo bloco, a gente vai mostrar que um ônibus que transportava trabalhadores de Marabá a Parauapebas capotou na estrada. O motorista teria perdido o controle do veículo e não conseguiu evitar a colisão. E em Marabá, um jovem de 19 anos que conduzia uma motocicleta morreu ao se envolver em um acidente. Agora, meio-dia e 13 minutos, a gente volta já. Já voltamos nesta terça-feira com o seu Barra Pesada Parauapebas, deixando você muito bem informado. E, é claro, dando dicas especiais, agora eu quero falar com você que sente aí fortes dores de cabeça, acha que está com um problema de visão. A gente recomenda, então, para você a Clínica de Olhos Brasília, onde você vai encontrar os melhores profissionais da área com equipamentos de última geração. Veja só. Os olhos é um dos cinco sentidos mais importantes que possuímos e mais sensível que uma câmera. Mas os nossos olhos estão sujeitos a falhas e defeitos que podem acabar nos atrapalhando no dia a dia. Se você tem algum problema de vista, não se preocupe. Você tem a Clínica de Olhos Brasília. Facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas do Pará. Exames que proporcionam rapidez e segurança para seus olhos. Mais tecnologia com equipamentos modernos. Ainda emitimos laudos para o DETRAN. Agende sua consulta pelos nossos telefones. Clínica de Olhos Brasília. Em dois endereços. Rua Marapá 94 e Rua do Comércio 38. A Clínica de Olhos Brasília espera por você em dois endereços aqui em Parauapebas para você fazer a sua consulta de vista e, é claro, ficar em dias com a sua saúde visual. É importante. Afinal de contas, visão é coisa séria e a gente não pode brincar com isso. Olha eu aqui com os meus óculos, né? É importante demais. Anote aí o número do WhatsApp do Barra Pesada para você participar com a gente. Mande a sua mensagem. Peça o seu alô. Você pode também dar a sua opinião sobre as reportagens que a gente exibe aqui, os assuntos abordados. E é claro que na sua participação, automaticamente você já vai estar participando aí na sua mensagem. Você vai participar da promoção em homenagem ao Dia das Mães. O Dia das Mães passou, mas você, mamãe, ainda pode ganhar um presentaço. Essa promoção está acontecendo desde o início do mês, dando muita chance para você participar. É um look belíssimo que a mamãe vai ganhar do Espaço Maria Valentina. Essa promoção é uma parceria entre o Espaço Maria Valentina e também a RBA TV. E lá na loja você vai encontrar muitas peças promocionais de qualidade, marca. Então faça uma visita lá. Então, na sua mensagem para o WhatsApp do Barra Pesado, é só você falar para a gente, você é filho. Fala aí por que a sua mãe merece ganhar e automaticamente vai estar concorrendo. Peça o seu alô e diga para a gente onde você está acompanhando, que ainda hoje tem aquele alô especial para você. Então participe. Agora é para você que tem a sua motocicleta. A Amamotos espera por você. Veja só o recado. O que é isso aqui? Separação. Minha mulher disse que a moto era minha e dela. Ela levou a parte dela e deixou só isso aqui para mim. Mas eu vou lá na Amamotos, que lá resolve o meu problema. Amamotos, sinônimo de qualidade. Tem dois endereços, na Rua do Meio e na Rua Salpoente. Aí então, essa dica para você que tem a sua motocicleta, a Amamotos esperando por você, em dois endereços, uma loja ali na Rua Salpoente, a outra na Rua do Meio, no Bairro da Paz. Os melhores profissionais para atender e fazer a revisão da sua motocicleta. A gente segue com reportagens e um ônibus que transportava trabalhadores da Vila Brasil, zona rural de Marabá, aqui para Parauabeba, se capotou na estrada. Segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo e não conseguiu evitar o acidente que aconteceu na manhã de ontem. Vamos acompanhar a reportagem completa agora. Felizmente, os danos foram apenas materiais, graças a Deus, né? Vamos ver. Os passageiros desse ônibus levaram um grande susto quando eram transportados da Vila Brasil, zona rural de Marabá, para Parauapebas. Próximo à Vila Três Voltas, distante cerca de 65 quilômetros de Parauapebas, de acordo com os passageiros, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, ao passar por esse trecho da vicinal de terra. A maior parte dos passageiros são trabalhadores e trabalhadoras rurais daquela região. Rapaz, não só eu, mas como todos nós que estamos aqui, nós sentimos um impacto muito grande. Já o susto, graças a Deus, que o ônibus não chegou a um caso mais, entendeu, mais elevado daqui do acidente, e nós não ficamos ninguém ferido. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã da última segunda-feira. O motorista do ônibus falou com a reportagem. O pneu bateu no rebanco mole aí, fofo, aí puxou, deitou o carro. Na hora, o desespero tomou conta de todos que estavam no interior do ônibus. Todos os passageiros conseguiram sair pelas janelas de emergência. Felizmente, só houve danos materiais. Uma galinha desta agricultora acabou morrendo. Mãezinha, aí eu tô bem, minha irmãzinha, eu tô bem aqui, eu e minhas meninas. Só morreu a galinha? Só minha galinha que morreu. Morreu afogada? É. Mas... Como é que foi esse susto assim pra ti? Pra mim foi terrível. Por um instante achei que eu ia morrer, sabe? É um medo, um susto naquele momento com certeza é inevitável, né? Inclusive trabalhadores aí rurais, produtores rurais, e tinha crianças também dentro do ônibus. Graças a Deus foi só um susto, inclusive nem mesmo ferimentos tiveram. Ainda bem. Agora, a situação em que ficou o ônibus aí foi Deus mesmo que não permitiu que algo de pior acontecesse aí neste acidente. E por falar em acidente, já já a gente vai trazer informação de um outro registrado no município de Marabá. Só que antes, eu quero dar uma dica pra você que precisa de medicamento manipulado. Você já sabe, se ainda não tá sabendo, eu falo agora. A Fórmula Ativa é a melhor farmácia de manipulação aqui de Paraguapébas e de toda a região. Veja o porquê agora no recado. Fórmula Ativa. A maior e melhor farmácia de manipulação da região. Maior estrutura, equipamentos modernos, alta tecnologia, produtos inovadores. Proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos. Contamos com uma equipe altamente especializada, além de termocosméticos e produtos de nutrição para a sua beleza e bem-estar. Fórmula Ativa, farmácia de manipulação. A fórmula da sua saúde e bem-estar. Medicamentos manipulados com muita qualidade pelos profissionais capacitados lá na Fórmula Ativa. Inclusive, você vai encontrar produtos naturais também para fortificar os cabelos, as unhas, cuidar da pele e também da sua beleza. A Fórmula Ativa fica na Rua 14, no bairro União. A gente recomenda demais para você. Vamos com reportagens. Em Marabá, um jovem de 19 anos que conduzia uma motocicleta morreu após perder o controle do veículo. O acidente aconteceu próximo da ponte do Rio Itacayunas, em pleno Dia das Mães. A informação logo chegou nas primeiras horas deste domingo. Era um pouco mais de 5 horas da manhã, quando a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência. Quando a gente chegou, o SAMU já se fazia presente e constatado o óbito do motociclista. Diante dos fatos, a gente acionou a perícia técnica e o IML compareceram no local. Já dá para entender o que aconteceu ou ainda é cedo? É cedo. Dá para entender que estava vindo no sentido crescente e, de modo repentino, perdeu o controle direcional do veículo, bateu contra a guia e veio a óbito. De acordo com um familiar que não gravou a entrevista, João Vitor Aragão da Silva, de 18 anos, retornava da Nova Marabá para a casa no núcleo Cidade Nova, após ter ido levar uma pessoa na Nova Marabá, saindo de uma festa. João Vitor não conseguiu chegar em casa para passar o dia das mães com a mãe dele. O corpo do jovem foi encontrado caído no chão já sem vida. Na mureta de proteção existem várias marcas de colisões. Ainda não se sabe se ele foi atropelado ou se perdeu o controle da direção. Peritos do Instituto Médico Legal de Marabá fizeram a remoção do corpo. Fomos informados às 6h40 de um acidente aqui na ponte, a equipe logo se deslocou ao local e verificamos a moto, o corpo que já tinha sido atendido pelo SAMU, no caso, e algumas marcas de franagens. Agora vamos analisar os vestígios que foram coletados no local de crime para verificar realmente o que houve. Que situação triste. Inclusive, algumas imagens circulam nas redes sociais. É que mostra a mãe do rapaz, no momento em que ela chegou, se deparou com o corpo ali em pleno dia das mães. Era o filho mais velho. E aí a gente não consegue nem imaginar a dor dessa mãe naquele momento. E agora, né? Fica aí essa perda com certeza irreparável e isso acontecendo em pleno maio amarelo, né? Onde acontece de forma mais intensa a campanha de conscientização no trânsito. É claro que nesse caso em questão vai ser levantada todas as informações para saber qual teria sido o motivo, o que ocasionou esse acidente. Mas fica esse registro e diante disso o alerta para sermos mais prudentes no trânsito e redobrar ainda mais a atenção. Todo cuidado é pouco quando se fala em trânsito. Não pode brincar com isso. A gente segue o Barra Pesada. Deixa eu chamar agora ela, a Anny Ribeiro, que vai falar para a gente sobre a Clínica Sorriso Ideal. Atenção! Porque a oportunidade chegou para você fazer o seu tratamento odontológico. Olá, boa tarde pessoal de casa. Eu estou aqui hoje para te fazer uma pergunta muito importante. Os seus dentes já não são mais os mesmos? Tem ausência total ou parcial de dentes? Volte a sorrir com segurança e a comer o que quiser sem se preocupar se os dentes vão dar conta ou não. Chegou a hora de fazer aquele tão sonhado implante. Implante seguro é aqui, nas Clínicas Sorriso Ideal. Nós cuidamos do seu sorriso com todo o profissionalismo e tecnologia moderna. O implante é a solução definitiva para você que quer mais estabilidade, conforto para sorrir e mastigar. Então liga agora para 981-34-0455 ou 991-07-7741 e agende uma avaliação. O resultado que você sempre sonhou está aqui nas Clínicas Sorriso Ideal. E o doutor William Rabelo e todos os outros profissionais que atuam na Clínica Sorriso Ideal esperam por você, para você fazer o seu tratamento odontológico e ficar em dias com a sua saúde bucal com as melhores facilidades que existem aqui em Paralapebas. Fica a dica para você então. O Barra Pesada faz mais um intervalo e já já a gente volta com outras informações para você. Rapidinho. Já voltamos com o seu Barra Pesada Paralapebas. E você que tem um sonho de ter a sua motocicleta, preste bastante atenção no recadinho da Yamaha Motoshow, as melhores facilidades para você. A Motoshow é a concessionária exclusiva da Yamaha aqui em Paralapebas. Conheça nossos planos e adquira sua Yamaha zero quilômetro. Nel 125 cilindradas, 19 e 20 entrada de 2 mil, mais 36 vezes de 354,42. Factor 125 cilindradas, 19 e 20 entrada de 2 mil, mais 36 vezes de 367 reais. Visite nossa loja na Avenida Liberdade número 114. Motoshow Yamaha é mais vantagem para você. Consulte nossos planos da Yamaha Consórcio. São muitas vantagens e preços aí mensais que vai dar direitinho no seu bolso, no seu orçamento, para você poder então realizar o sonho de ter a sua motocicleta com a Yamaha Motoshow. Faça uma visita lá e comprove, aproveite inclusive essa oportunidade, tá certo? Olha, ontem nós falamos sobre isso, a rebelião que aconteceu no presídio de redenção. Agora a gente vai mostrar a reportagem completa. Foram imagens muito fortes e toda a situação deixou três mortos e três pessoas feridas. Acompanhe. Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Suzipe, uma briga de facções deixou três mortos e três feridos na manhã do último domingo, dia 12, no Centro Regional de Recuperação de Redenção, o CRRR. Redenção amanhece com o Dia das Mães Diferentes. Aqui, no Centro de Recuperação de Redenção, foram mais de quatro horas de muita atenção e negociação, onde uma rebelião deixou a cidade totalmente transtornada. O alvo principal e origem do motim era o preso conhecido por Baiano, que foi transferido da Bahia para a redenção e seria levado ao Tribunal do Júri no próximo dia 14, sob acusação de homicídio. Baiano tinha suposto vínculo com a facção PCC e estava custodiada em uma cela isolada devido às ameaças recebidas de facções Rivai. Ainda segundo informações da Suzipe, outros dois detentos foram mortos, Marcos Aurélio Fileschi e Raíde Souza Viegas. As duas mortes seriam, segundo a gira existente dentro dos presídios, brindes, como eles costumam chamar. Um deles, inclusive, acusado pelos outros presos pela morte do irmão de uma liderança interna. A nossa análise é que realmente existem reivindicações que a gente acredita que são viáveis, que são coerentes dentro do sistema carcerário. A gente ficou a par de tudo, acompanhou as negociações e aquilo que for possível da nossa parte, a gente vai solicitar das autoridades o cumprimento dessas medidas. Para se chegar ao alvo principal, cinco agentes penitenciários foram feitos de reféns pelos detentos, que portavam facas, pedaços de grades e outros armamentos. Colchões também foram queimados. Representantes da OAB, promotoria de justiça, o juiz da comarca e a direção da unidade prisional, além de polícia militar e civil, participaram das negociações. Várias cenas fortes foram veiculadas nas redes sociais de dentro do presídio, o que revelou a crueldade das execuções. Os mortos foram esquartejados e, antes de serem queimados no meio do pátio, tiveram seus órgãos internos arrancados. A fumaça podia ser vista de fora. Em meio ao triste fato, familiares se reuniam em rodas de oração, na angústia que a falta de informações concretas traziam. Foram cerca de quatro horas de rebelião. Com o avanço das negociações, os reféns foram soltos um a um. Com a situação já controlada, nossa equipe conseguiu registrar o exato momento em que o jornalista Carlos Vone, de cima da área destinada ao banho de sol, sinalizou o fim da triste manhã do Dia das Mães na cidade de Redenção, no sudeste do Pará. E com certeza essa situação toda ficou marcada aí na história do município de Redenção, porque foi algo muito forte que aconteceu em pleno Dia das Mães. Não é todo mundo que tem coragem, que deu conta de ver as imagens que inclusive circularam aí pelas redes sociais, órgãos foram decapitados. Mas horrível, horrível. É uma situação mesmo que a gente fica se perguntando onde chega o ser humano, né? Quanta crueldade, enfim, nada, nada justifica esse tipo de coisa. Deve ter mais fiscalização, deve-se evitar esse tipo de coisa, porque se isso acontece dentro dos presídios, onde tem agentes penitenciários, onde tem policiais e um aparato de segurança, imagina-se fora onde há brigas constantes de facções criminosas, né? É muito difícil tudo isso. Lamentava essa situação. Vamos seguir com o Barra Pesada, falar pra você agora do Realzão Importados, onde você vai encontrar uma infinidade de opções. Artigos do lar, decoração, utilidades, tem muita coisa e com preço bem pequenininho. O Dia das Mães é uma data muito especial e você vai encontrar os melhores presentes com os menores preços no Realzão Importados. Uma loja ampla com uma grande variedade em presentes para agradar a sua mãe. Conheça no segundo piso uma loja com os melhores artigos de decoração para a sua casa. Aqui aceitamos os cartões Visa, Master, Elo, Visa Vale e Visa Alimentação. Realzão Importados, onde tudo é mais barato. Avenida JK, número 34A, Rio Verde. Parabéns a todas as mamães pelo seu dia. Realzão Importados, onde tudo é mais barato. Onde você pode comprar também no atacado, no varejo, com preços pequenininhos. E nas suas compras à vista você ainda tem mais descontarços especiais. Então, confira lá os produtos e os preços, principalmente, do Realzão Importados. Agora tem comunidade. Os moradores do bairro Nova Carajás realizaram um protesto pacífico, cobrando das autoridades trabalhos de infraestrutura pelo bairro. Nossa equipe acompanhou e você vê agora. Alguns moradores do bairro Nova Carajás reuniram-se e fizeram um protesto pacífico na avenida Nova Carajás, na sexta etapa. Nos cartazes estavam escritos os pedidos, ou melhor, as cobranças para as autoridades de serviços de benfeitorias para o bairro. Por aqui, os moradores alegam que estão esquecidos pelo poder público. Seu Reginaldo lembra que várias ruas do bairro estão intrafegáveis, com lamas e buracos. Além disso, a comunidade também reclama quando o assunto é saúde pública, pois o bairro não tem posto de saúde. A situação deixa os moradores revoltados. A gente está esquecido aqui, o nosso bairro está esquecido. Mais de quatro meses sem rodar a van pelo acesso. Quarta etapa, e a sexta e a nona etapa, a van não rodava mais. Ou seja, o poder público esqueceu do nosso bairro. Dona Jandira é moradora da quarta etapa. Lembra que o bairro Nova Carajás é o cartão postal da cidade. Mas por aqui, a comunidade não tem motivo para comemorar. Aqui a gente não tem uma água de qualidade, aqui a gente não tem as ruas tão intrafegáveis, não tem lugar que não dá nem para passar. O morador aqui está sofrendo demais. Nós não temos um posto de saúde, nós não temos uma guarnição policial. A gente está aqui totalmente desprezado. Quando tem qualquer coisa no bairro, rouba essas coisas. Fica todo mundo sem saber para onde correr. Quando vem chegar alguma ajuda, o ladrão que roubou já está muito dentro. E hoje nós estamos nos sentindo abandonados no bairro Nova Carajás. O protesto aconteceu de forma pacífica. Depois de algumas horas, foi encerrado. Isso não é brincadeira. Quando os moradores chegam a esse ponto, é porque realmente a situação está séria e está sim precisando de reparos. Afinal de contas, essa é uma das formas que a comunidade encontra de chamar a atenção das autoridades. E é claro que diante disso, a nossa produção já entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura. E a gente já tem aqui uma nota oficial sobre essa reportagem, sobre essa questão que diz. A prefeitura de Parauapevas informa que está em fase final de tramitação o processo licitatório do projeto que prevê serviços de manutenção e recuperação de vias públicas em vários bairros do município. Entre eles, o Nova Carajás. Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Obras, a CEMOB, realiza serviços emergenciais em todo o município, de acordo com as demandas que chegam à Secretaria. A CEMOB ressalta que o bairro já vem recebendo alguns serviços emergenciais com a operação tapa-buracos nas principais vias de acesso à localidade. Então, essa é a nota da prefeitura, através da assessoria de comunicação da Secretaria de Obras, de que os serviços já estão sendo feitos e que no bairro Nova Carajás também começa a ser realizado, pelo menos, o tapa-buraco. Depois do processo licitatório, começam, então, as obras de maior porte, as obras de infraestrutura com mais qualidade para os moradores. Falar para você agora do seu Carajás da Sorte. Inclusive, esse final de semana, o Carajás da Sorte premiou muitos moradores aqui de Parauapevas. Só o quarto prêmio foi mais de R$ 170 mil, se eu não me engano. E é claro que já tem outra premiação incrível esperando por você. Veja só. Se o mês é especial, a premiação continua especial também. Nesta semana tem carro, moto e um caminhão de prêmios. Veja, no quarto prêmio, um Fiat Uno zerinho mais uma vez. No terceiro prêmio, um caminhão, que trará muitos prêmios para você. No segundo prêmio, uma Honda Pop. E no primeiro, outra Pop para você. Aproveita, corre. São só R$ 10. Carajás da Sorte, Emmaus. Compre e colabore. E como eu já costumo falar para você, aqui em Parauapevas, em vários pontos da cidade, você vai encontrar os revendedores autorizados do Carajás da Sorte para você comprar a sua cartela e ficar aí na torcida. Quem sabe não seja você, mas tem que acreditar, tem que comprar a sua cartela. A gente faz o intervalo e volta já já com outras notícias para você. Não sai daí. Já estamos de volta já já. Eu vou ler as suas mensagens aí, a sua participação através do WhatsApp do Barra Pesada. Peça aí o seu alô. Diga para a gente de onde, qual bairro você acompanha o Barra Pesada nesta terça-feira, deixando você muito bem informado e, é claro, trazendo dicas para lá de especial. Agora eu quero falar com você que é fã de pizza. A La Romana espera por você com as pizzas mais saborosas. Pizzas tradicionais por apenas R$ 20,00 só na Pizzaria La Romana. Que tal uma pizza assada em forno a lenha? Pode ser meio a meio. Pizza grande, 8 fatias, por apenas R$ 20,00. Isso mesmo, R$ 20,00. E você não paga taxa de entrega em Parauapevas. Faça já o seu pedido. Fone ou usar 991 27 2987 e 99248 8945. Pizzaria La Romana. O segredo está em tudo. O segredo está em tudo. Está aí os telefones, então, diz que pizza da La Romana é para você pedir a sua. Lembrando que é aquela pizza assada no forno a lenha. Coisa gostosa, né? A La Romana, o segredo está em tudo. Agora veja só essa história. Um senhor de 65 anos, morador do município de Altamira, veio aqui para a região reencontrar os filhos que, segundo ele, não vê há mais de 10 anos. Acompanhe essa história. Esse é o seu José Bezerra, de 65 anos. Ele morava em Canaã dos Carajás até o ano de 2008. Foi casado com uma mulher desse município. Desta união nasceram dois filhos. Como não foram registrados por ele, só sabe os primeiros nomes dos mesmos, Marcelo e Márcio. Um com 18 e outro com 17 anos. Após a separação, o seu José foi morar em outra cidade e perdeu o contato com os filhos. Na tentativa de reencontrá-los, deixou Altamira a cidade onde estava morando e foi até Canaã para matar a saudade. Mas foi impedido pela ex-companheira. Aconteceu que a mulher se revoltou comigo, né? Diz que depois de 10 anos eu ia visitar os filhos. E aí eu disse para ela, o que é que tem? Tem nada a ver com isso. E aí nós começamos a discutir. Ah, não vou discutir com os filhos funcionários. Aí fui para a Rondônia, comprei a passagem para cá, para o Pé. A viagem do idoso se transformou em pesadelo. Sem sucesso em Canaã, veio em busca de trabalho aqui em Parauapebas. E acabou tendo as roupas roubadas e não teve outra escolha a não ser ficar perambulando pelas ruas da cidade. Aí para chegar aqui no Parauapebas, acabaram de me roubar e eu fiquei dormindo na rua. Seu José não tem parênteses aqui em Parauapebas e estava dormindo aqui na calçada quando uma moradora ficou sensibilizada com a situação e quis ajudar ele. Ele está hospedado nesta casa aqui, situada na rua Santa Marta, no bairro da Paz. A dona Flores Mar foi quem teve a iniciativa de trazer esse senhor para ficar hospedado aqui em sua casa. Por que é que você teve essa iniciativa? Para ajudar. Ele estava jogado aí na calçada e eu quis ajudar ele para não deixar ele na rua com medo de alguém fazer o mal para ele. Simplesmente por isso mesmo. Você ficou sabendo da história dele que ele quer reencontrar os filhos. Isso também comoveu você? Sim. Isso. A gente como mãe tenta ler os pais da gente também. A gente não quer ver alguém assim jogado na rua, né? A gente pensa nos familiares da gente. O maior sonho deste pai é reencontrar os filhos e poder matar a saudade e acabar com essa dor que consome o coração. Tenho muita saudade ver eles. Tendo saudade ver eles. E queria ver eles. Queria eu não quero. É, eu gosto deles. Gosto deles que é meu filho. Você tem vontade de abraçar eles? Ah, tem sim. Ter filho, né? Filho eu gosto deles. Que situação, hein? Vamos tentar ajudar então esse pai a reencontrar os filhos. Tem aquele ditado popular que diz, enquanto a vida, a esperança. Então vamos ajudar, se você puder ajudar. Tem as nossas redes sociais. Você vai encontrar a gente no Facebook. Tem o nosso Instagram, o WhatsApp também. Caso alguma informaçãozinha que possa levar esse senhor ao reencontro dos filhos. São mais de 10 anos, né? Que alegria não seria se ele pudesse rever os filhos. Então vamos ajudar. Eu quero muito poder mostrar esse reencontro aqui no Barra Pesada, porque eu sei que vai ser lindo. Mas isso a gente conta muito. Pra isso a gente conta muito com a colaboração de todos. Essa reportagem vai estar publicada, inclusive, nas nossas redes sociais. Na fanpage do Barra Pesada, é só você compartilhar. Vamos compartilhar, porque assim também é uma forma muito positiva da gente estar ajudando. No dia 13 de maio, ontem, a Igreja Católica celebra o Dia da Nossa Senhora de Fátima. E aqui em Parauapeba, os devotos da Santa participaram de uma missa. Veja só. A dona Arlinda tornou-se devota de Nossa Senhora de Fátima após alcançar graças da Santa. Eu já fiquei paralítica de cadeira de roda. Agora eu passei dois anos de tratamento e fui curada, graças a Deus. Eu passei dias aqui de pá de urso, me subi aqui nessa escada, para me abrir o saclaro para ele. A Igreja de Fátima, localizada na Rua Central, no bairro Novo Brasil, realizou a missa em alusão ao Dia da Santa Católica. A missa foi presidida pelo ministro da Palavra, Daniel Moraes. É uma alegria muito grande estarmos celebrando mais uma vez a festa de Nossa Senhora de Fátima, relembrando a aparição dela lá em Fátima, em Portugal, desde 1916. É uma alegria muito grande, os devotos com muita alegria, passando pelas casas, a procissão que começou, visitando as famílias, visitando as casas. A devoção surgiu em Portugal, por ocasião das aparições da Santa a três pastores, na cidade de Fátima, no dia 13 de maio de 1917. O número de devotos aumenta a cada ano. Para os católicos, a Virgem de Fátima é a grande das aparições. É uma das mais importantes aparições reconhecidas pela Igreja, já que ela trouxe para nós diversas profecias, e, inclusive, os seus videns, os pastorinhos que viram Nossa Senhora, já foram tanto Jacinto, como Lúcia, já foram, inclusive, Francisco, foram, inclusive, já canonizados. É um dia de muita alegria, por sabermos que hoje Nossa Senhora está aqui, como esteve sempre presente, na vida de seu filho Jesus, a cada momento. Durante a celebração, crianças fizeram uma encenação da coroação da Santa Fátima. Esse casal iniciou o namoro no dia 13 de maio de 2006. Hoje são casados e pais de um filho. Todos os anos agradecem a Nossa Senhora de Fátima por ter proporcionado o encontro dos dois e abençoado a união. Foi uma coincidência, né? A gente não tinha nada premeditado, mas começou o namoro mesmo no dia 13. E todo ano a gente relembra isso, nessa data. O que isso representa para você? Um dia especial, né? Todo dia 13 a gente vem na celebração, vem na missa, está em conta de Nossa Senhora de Fátima para festejar. Afinal, foi ela que nos uniu e estamos casados até hoje, desde 2006. Aí, então, o momento marcou aí a comemoração de Nossa Senhora de Fátima aqui em Parauapebas. Deixa eu agradecer a sua participação. Você que está mandando mensagem através do WhatsApp do Barra Pesada, muito obrigada. São muitas as mensagens que estão chegando. Lembrando que aqui na sua mensagem, automaticamente já está concorrendo a um look lindo do Espaço Maria Valentina. O sorteio vai ser sexta-feira agora, então ainda dá tempo de você participar bastante. Oi, Daiane. Manda um alô para mim, a Jaciane, do bairro Nova Carajás. Boa tarde. Um alô para você, então, Jaciane. Boa tarde. Eu me chamo Raquel, moro no bairro Parque das Nações e eu quero participar do sorteio, porque a minha mãe me suporta quando nem eu mesmo consigo me suportar. Mãe é mãe, né, meu povo? É isso mesmo. Essa foi a Raquel participando com a gente. Muito obrigada aí para vocês. Só não liga. Impressionante. Quando eu vou ler as mensagens de vocês, o pessoal começa a ligar, aí fica difícil de ler a participação, né? Porque realmente o WhatsApp do Barra Pesada não recebe ligação, não tem como a gente parar para receber ligação. Olha aí, agora não tem... Olha lá, o pessoal ligando, xadrez. Aí fica difícil, né, gente? Aí, como é que faz agora? Como é que eu leio a sua participação? Não vamos ligar, gente. Apenas mande mensagem que a gente tira esse tempinho aqui para ler a sua participação, tá bom? Ah, e não consigo voltar. Cadê? Onde é que está aqui? Só um minuto, diretor John Kennedy, que a gente já vai seguir aqui. Eu preciso ler a participação das pessoas aqui, dos nossos telespectadores queridos, que também nos suportam todos os dias. A minha mãe merece. Ela é muito guerreira. Ela se chama Lene. Um abraço, então, para a dona Lene, já está concorrendo. Dá um alô aqui para o pessoal do Rio Verde. Eu não perco um barra pesado. É o André, que também está falando que a mãe dele é guerreira e quer muito ganhar esse prêmio para ela. Olá, boa tarde. Quero participar do sorteio das mães. Eu sou a Ana Vitória e eu quero presentear a minha mamãe. Tenho apenas 4 anos e moro no bairro Liberdade 2. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem tranquilos que sexta-feira a gente vai fazer o sorteio, mas continuem mandando mensagem, continuem participando com a gente. Xadrez, vamos mostrar o look de hoje, xadrez? É, porque a donaia arrasa e esses dias, então, está me surpreendendo ainda mais. Hoje eu coloquei um tubinho preto. Olha que combina aí para qualquer ocasião. E para fazer a junção com esse tubinho preto, essa jaquetinha, gente, que tem outras cores também. Tem várias cores que chegaram na Adonai. É o que é tendência do momento da moda. É claro que você encontra por lá. A Adonai fica na Avenida Bartolomeu, no bairro Betânia. A gente chegou tanta coisa linda e no Dia das Mães, então, foi o maior sucesso. Me siga nas minhas redes sociais. O meu... Coloca aí, Samara, rapidinho, que dá tempo. O meu Instagram é arroba Daiane de Santos OFC. Eu posto sempre lá os looks, a Adonai do dia, as novidades que vão chegando e, é claro, muitas outras dicas legais do nosso cotidiano. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. O Fera do Esporte já está pronto para começar mais uma edição do seu Jogo Aberto Parauapebas, com todas as notícias do mundo do esporte. Mas antes, tem o momento da palavra com o pastor Weller Sandro. Amanhã, se o Papai do Céu permitir, ao meio-dia, a gente volta. Um beijo no seu coração. Ótima tarde para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho